Se você tem interesse em comprar alguma conta de GTA ou quiser colocar dinheiro na sua própria conta, é só entrar em contato com a GD Mods, serviço 100% confiável. Bom, como vocês sabem, recentemente eu resolvi criar uma conta do zero no GTA 5 Online. E o objetivo dessa conta é chegar a um bilhão de dólar no jogo, jogando honesto. E aí, depois de um certo tempo, eu resolvi comprar um carro, que é o Karim Kuruma Brindado. É exatamente esse carro aqui, só que aí houve um problema, né? Bom, o problema é esse, que quando eu cheguei na oficina pra turnar o meu Kuruma, eu notei que algumas peças estavam bloqueadas. Motor, as pinturas, tinha várias pinturas, tinha várias pinturas bloqueadas, e aí eu fiquei chateado. Como que eu vou turnar um carro se tá bloqueada as peças? E é bem simples de resolver isso. Saindo aqui pra fora da oficina, eu pensei um pouco como que eu vou turnar esse Kuruma se eu tô com o level baixo. Eu tô no level 61, e eu preciso turnar o Kuruma. Foi aí onde eu pensei, se eu ir no evento de carros LS, e aqui, pra quem não sabe, no GTA, o evento de carro LS fica aqui. Se eu vir aqui e eu entrar lá dentro, a partir do momento que eu entrar lá, vai liberar as oficinas de Tannis aqui no site. Você pode vir aqui no site, no Basebank, e aí eu entrei aqui, e eu notei que as oficinas de Tannis estavam liberadas. Essas oficinas aqui, ó. Eu poderia comprar uma, e eu comprando essa oficina, eu poderia turnar o meu carro 100%. Foi aí onde eu vim e comprei a oficina. Basicamente, pra quem não sabe, o Karim Kuruma é o melhor carro do jogo pra você fazer golpes e serviços no jogo, fazer missão e tudo mais. A única coisa dele é que ele não aguenta explosivo. Uma única granada consegue explodir o Karim Kuruma. Mas de resto, você pode estar protegido de qualquer tipo de tiro. Pois os NPC do jogo só vai atirar no você, eles não vão jogar granada nem é explosivo. Então, pra mim, o melhor carro do jogo, GTA V Online, até hoje, é o Karim Kuruma. Pois você pode fazer qualquer tipo de serviço sem você tomar dano dentro desse carro. Se você acha o Karim Kuruma um carro muito bom, deixa nos comentários do vídeo. E agora, vamos turnar ele, né? Então, aqui, você vai notar que vai estar tudo liberado. O para-choque vai estar liberado. Tudo liberado. Ó, o para-choque está liberado. Motor também, o nível 4, que estava bloqueado. Capamento também está liberado. Vou turnar ele rapidinho pra vocês verem. Luzes. Pode colocar aqui, ó, farol. Pode vir aqui, kit de neon. Pode colocar completo. Cor do neon. Vou colocar roxo. Rosa, não. Roxo. Cadê o roxo? Roxo. Vamos vir aqui em placa. Vou colocar placa preta. Pintura. Vou colocar pintura cromada. Se você não tiver oficina de tânis, essa pintura cromada só libera quando você ganhar 50 corridas. Se você comprar oficina de tânis, você vai ver que a pintura cromada vai estar liberada. Isso aqui é mais uma dica pra vocês. Se você quer fazer cor mod no seu carro, basta você colocar cor cromado. E depois que você colocar a cor do cromado, você vem aqui na cor do comando e coloca a cor do comando por cima do cromado. Vocês vão ver que vai dar um destaque bem da hora no carro. Você vem aqui na pintura secundária, coloca cromado. Depois que você colocar o cromado, você vem aqui no comando e coloca a cor do comando. Essa cor é do meu comando. Caso você queira entrar no comando, o comando é do PS4. Eu vou deixar o comando liberado. Mas lembrando, se você tiver mais comando, se não tiver o comando do Gadoshi como principal, você é removido do comando. Então, presta muita atenção. Colocou a cor cromada, colocou a cor do comando. Certo? Agora vamos aqui colocar o embremia. Embremia do comando, né? Show de bola. Agora vamos aqui em saia e vamos colocar essa aqui pra ficar mais bonito. Vamos ver aqui em spoiler. Uma dica pra você. Os spoilers do Kuruma, se você tentar colocar os spoilers. O último aqui, ó. Esse daqui grandão. Ou esse outro daqui, o carro derrapa muito. Ele parece que tem um sabão na pista, né? Parece que tá derrapando em cima de casca de banana. Então, eu recomendo você colocar os primeiros aqui de cima. O primeiro ou o segundo. Eu vou colocar o segundo. Assim, seu carro não vai derrapar tanto nas curvas. Mais uma dica pra você, né? Vamos rebaixar ele. Suspensão. Transmissão. Na última. Turbo. Vamos colocar o turbo também que tava bloqueado. Roda. Tipo de roda. Você quer colocar uma roda com uma faixa branca? É bem simples de você colocar a roda com uma faixa branca. Você vem aqui em tipo de roda. Você vem aqui em low ride. E aqui em low ride você escolhe um tipo de roda. Caso você queira cromado, você coloca cromado. Caso não, você pode pintar a roda. Eu vou colocar essa daqui. A menor... Vou colocar essa aqui. Vou vir aqui... Tá aí, né? Vou vir aqui em cor da roda. Vou colocar preto. E vou vir aqui em pneu. Design do pneu. Vou colocar essa faixa branca. Veja que já deu um destaque no carro. Fumaça do pneu. Eu posso colocar qualquer cor. Vou colocar roxa por causa da pintura do carro. Da cor da pintura do carro, né? Tem que colocar a fumaça aqui. Roxa. Vou colocar essa. Pronto. Janela. Vou colocar o vidro fumê pra ficar mais bonita ainda. E provavelmente acabou a tunagem do nosso carro. Agora eu vou sair aqui da oficina. Eu vou mostrar pra vocês como que esse carro ficou lindo. Gostei muito da tunagem desse carro. Gostei muito de adquirir a oficina. Eu acho que pra mim a oficina é uma propriedade muito boa. Ou se você tá iniciando. Onde você pode tornar os seus carros. E você vai ver que o nosso Karim Kuruma ficou show de bola. Ficou muito bonito. Aqui ó. Veja que ele ficou um carro muito bonito. Com a pintura muito da hora. Onde você pode colocar essa pintura nos seus carros. Aqui a tela aqui. Como você sabe eu faço live todo dia lá na plataforma roxa. Caso você queira participar. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Fechou? Um abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que a minha dica. Eu passei aqui. Nada mais. Foi uma dica bem simples. Foi o que eu fiz pra tunar o meu carro. Espero que do mesmo jeito que eu consegui tunar o meu carro. Você consiga tunar os seus. Mesmo você tendo o level baixo. Veja que eu tô no level 61. Fechou? Um abraço. Até o próximo vídeo. Se gostou deixa aquele like. Comenta aí o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí